Então, iniciando a gravação do dia de hoje. Bom dia a todos. Eu vou abrir o vídeo, porque eu vou precisar aqui de escrever a outra parte. E eu vou compartilhar o slide, tá? Ó, então paramos ontem aqui. Paramos ontem aqui. Peraí, tá dando delay aí, daqui a pouco chega. Ontem a gente estava falando sobre probabilidade, né? Não está atualizando. Está demorando bastante, né? Mas vamos lá. A gente estava falando da probabilidade aplicada à genética, né? A regra do E e do O. E a gente vai falar dela usando esse problema. Então, aqui no problema, está falando que um casal, ambos polidáctilos e divisão normal, tem uma criança normal para polidactilia, mas míope. Então, eu vou abrir até meu outro aqui. Vou ver a minha tela aqui. Vou colocar uma tela preta agora para a gente poder fazer as anotações. Vamos ver se vai... Vou atualizar aí para vocês. Ainda não. Foi. Agora foi. Então, vamos lá. O que que eu penso lá? Um casal, ambos polidáctilos. Então, eu tenho que pensar aqui, ó. Na mulher, né? E no homem. Já expliquei esse símbolo ontem aí. Ambos são polidáctilos. O que que é polidactilia? É uma condição que é do indivíduo que tem mais de cinco dedos, né? Tanto na mão quanto no pé. Pode ser nos dois, né? E é uma condição dominante. Então, eu sei que desse jeitinho aqui, ó, né? Esse jeitinho aqui é o quê? Polidactilia. Vou abreviar aqui. Polidactilia. Esse jeitinho aqui é o quê? Normal. Isto é, não polidáctilo. Beleza? É... Eu vou escrever aqui de outra cor. É... Quem tem visão normal é assim. Então... Visão normal. Quem é assim é míope. Tem miopia. Ok? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é pensar nas características, né? Que eu tenho aqui. E anotá-las, né? Então, ó. Um casal, ambos polidáctilos. Então, eu sei que ambos são desse jeito aqui, ó. Polidátilos. Assim, traço. Assim, traço. Né? Que eu não sei o outro. Pode ser que seja desse jeitinho aqui. Pode ser que seja desse jeitinho aqui. Né? E de visão normal. Visão normal eu sei que eles são assim, traço. Que pode ser tanto emizão, 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 mn, né? Emizão... Desculpa. Até errei aqui, ó. É nzinho. Vou escrever de novo. Emizão, emizinho. Beleza? Então, ambos podem ser assim. Aí, olha a informação que eles me dão, né? Um casal, né? Ambos polidáctilos. Ambos têm o Pzão. Então, mostrando que eles têm a polidactilia. E ambos têm a visão normal. Então, ambos têm o emizão porque eles têm visão normal. Eles têm uma criança normal para a polidactilia. Então, quer dizer, a criança não vai ser polidáctila. Então, ambos tiveram uma criança ou filho. Vou ver aqui. Filho. Polid, para ser normal, é Pzinho, Pzinho. Tá? Então, ambos têm... Considerando que tem uma criança dactilia, mais míope. Então, a criança é desse jeitinho, desse jeitinho, né? Que é a normal para a polidactilia. A criança não é polidáctila. E a criança, ela é míope. Eu consigo identificar os genes do pai? Escreve aí para mim, sim ou não? É possível identificar os genes do pai ou da mãe? O que vocês acham? Então, diante disso que eu acabei escrevendo. Aqui é o filho do casal. Como? Como, João? Se eu consigo identificar o que está faltando nessas lacunas aqui? Ó. Tanto do pai quanto da mãe está faltando. Pode abrir o áudio, quem quiser falar. Pois como é Pzinho, Pzinho, Mzinho, Mzinho, um vem de cada um. João matou aí, ó. João matou. Ó, se a criança é Pzinho e Pzinho, obviamente que tem que ter um Pzinho aqui, ó. Um veio do pai, um veio da mãe, né? E o outro veio do pai. E a mesma coisa com M. Um veio daqui e outro veio daqui. Porque eu só consigo ter essa possibilidade da criança ser Mzinho, Mzinho, se um Mzinho ela recebeu do pai e outro Mzinho ela recebeu da mãe. Ok? Então, o genótipo dos pais é esse. Já encontrei. Já encontrei o genótipo dos pais, ó. Então, considerando que ambas as anomalias são autossômicas, o que é autossômico? Significa que elas não são ligadas à questão da sexualidade. Se a criança nasceu do sexo feminino ou do sexo masculino. Então, tem a ver com o quê? Com os outros cromossomos. Então, do primeiro ao vigésimo segundo par. Não tem nada a ver com o vigésimo terceiro, que é o par sexual. Ah, Fernanda, mas tem doença que tem a ver com o cromossomo X ou Y? Tem. Depois a gente vai ver isso, tá? Bom, então eles estão em cromossomos diferentes, né? Esses genes aqui, inclusive, o da polidactilia não tá no mesmo cromossomo. E o da miopia também não. Aí aqui tá falando, qual a probabilidade do casal ter outra criança normal pra polidactilia e miopia? Então, qual a probabilidade? Aí eu vou ter que pensar nesse aqui, ó. No Pzão, Pzinho. Aí o que eu faço? Obviamente que eu tenho que cruzar separado, né? Os pais são heterozigotos. Né? Os pais são heterozigotos. Dá um print aí nessa tela, quem quiser guardar a informação. Essa que eu tô, né, compartilhando agora. Que eu vou sair e vou pra outra tela. Então, quem quiser dar print aí. Dê o print e dá um ok pra mim pra ver se eu posso passar. Ou quem puder dar um print e joga no grupo da sala. Beleza? Se alguém já deu aí e puder jogar no grupo da sala pra mim, facilita. É porque essa tela aqui eu acabo perdendo a tela toda vez que eu faço esse pretinho aí. Pai, então, eu já sei que ambos são heterozigotos, né? Aí vamos pra próxima aqui. A letra A. Qual a probabilidade do casal ter outra criança? Então, o que eu tenho que ver? O pai, né, ele é assim e assim. A mãe também é assim e assim. Aqui eu já sei que o resultado vai dar pesão, 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 pesinho. Duas vezes pesão, pesinho, né? Pesão, pesinho e pesinho, pesinho, tá? Aqui eu sei que... Tanto faz pro pai e pra mãe, porque os dois são iguais geneticamente, né? Nessa leitura desses genes. Aqui, ó, eles são polidáctilos. Aqui, normal. Então, essa característica aqui é pra polidactilia, né? Aí, vamos ver pra miopia? É a mesma coisa, ambos são assim, ó. Né? Eu fazendo o chuveirinho vai dar o mesmo resultado que aquele ali, ó. M, nossa, M, aqui, Mzão, Mzinho, Mzinho, Mzinho. Ah, professora, né? Não sei fazer isso aí. É chuveirinho que eu fiz, ó. Fiz isso aqui com esse. Esse aqui de baixo com esse. Esse outro com esse. Beleza? Entendido aí? Tem alguém que tá com dificuldade em fazer esse cruzamento? Fale agora o cálice para sempre. Esse aqui, normal. Veja que aqui é o contrário, né? O normal lá é dominante. O normal aqui, no primeiro, é recessivo. Né? E aqui, a doença que é excessiva na miopia. A outra, não. Então, tá vendo? Não significa que sendo doença, sempre vai ser recessivo. Não. Tem doença que tem característica que é dominante. Pode falar, Samuel. Então, aí, lembra, Samuel, que eu falei? Samuel tá perguntando se o Mzinho não viria na frente, né? Na distribuição aí. Toda característica dominante, a gente põe na frente. Tá bom? Porque não existe o Mzinho, Mzão, nesse caso. O dominante vem na frente. Então, aqui, ó. Se eu for colocar em fração, né? Aqui dá quanto? Três. Quartos, né? E aqui, um quarto. Se fosse colocar em porcentagem, 75%. E aqui, 25%. Aqui a mesma coisa. Três quartos. E aqui, um quarto. Porcentagem, 75%. E aqui, 25%. Dúvidas aí? E aí? Sim, não. Fala comigo. Então, tá. Aí, eu dê a resposta de alguma coisa. Não. Eu ainda preciso de analisar. Ok? Letra A. Vai respondendo aí. Letra A. Vou colocar de cor diferente aqui. Letra A. Qual a probabilidade do casal ter outra criança normal para polidactilia e míope? Então, vamos lá. Ele quer normal para polidactilia. Então, aqui, um quarto. Normal para polidactilia. Não quer polidáctilo. Mas ele quer uma criança míope. Então, a regra da probabilidade do E, ela manda uma coisa e outra, não é? Normal para polidactilia e míope. Olha o Ezinho aí, né? O E, ele está me dizendo, está pedindo uma coisa e outra. E míope, qual a probabilidade? 1 sobre 4, né? Aqui, ó. O que eu faço? 1 vezes 1, 1. 4 vezes 4, 16. Então, o resultado da letra A é 4 sobre 16. Acharam esse resultado ou não? Quem conseguiu encontrar? Aproveita e dá um print aí. Quem conseguiu fazer? Na última aula, eu pedi para vocês printarem a tela e fazerem no caderno, né? Que a gente ia resolver hoje. Alguém não conseguiu fazer? Não tentou? Quem tentou fazer, pelo menos? Escreve aí para mim. Alguém da turma tentou fazer isso? Estão me ouvindo, gente? Não estão? Como é que está? Está me ouvindo, né? Então, eu entendo aqui que ninguém tentou fazer, né? Então, letra A. 1 sobre 16. O enunciado, ele pediu qual a probabilidade do casal ter outra criança com a pele, com a visão normal e sem polidactilia. Ok? Pedi para vocês até printarem a tela ontem e resolver, né? A letra B está pedindo para falar assim, qual a probabilidade do casal ter outra criança normal para polidactilia ou míope? Ele está usando o ou. O ou é uma regra que ele pede para que eu some, né? Então, a letra B, normal, a criança normal para polidactilia, então quer dizer, normal é 1 quarto ou míope, né? Então, eu tenho que fazer isso aqui, né? Beleza? Então, ó, nesse resultado, eu tenho 2, né? Sobre 4, né? Repete aqui. Que é o quê? Meio. 25%. Beleza? Mas ele está... O problema, Gustavo, o 1 está pedindo qual a probabilidade do casal ter outra criança normal para polidactilia. Quando fala normal para polidactilia, não está falando que ela é polidáctila. Está falando que ela é... Até porque a criança não nasceu polidáctila, né? Está pedindo normal, sem polidactilia, né? Dedos normais. E míope. Então, normal, ó. Se a gente olhar aqui, aí, ó. 1 quarto. Ok? É interpretação, né? Aqui tem muita interpretação, muito problema com interpretação. Beleza? Então, o resultado aí, né? 25%. Aí, o outro resultado aqui, se a gente quiser fazer em porcentagem... Aqui dá 6,25%. Beleza? Dá um print aí na tela, respondendo a questão A e B. Eu vou mudar de tela para falar da C. Ah, é mesmo, Arthur. Está certo. Acho. Voltei aqui. Perdi o negócio. A letra B, 25%. Esqueci. Eu fiquei olhando o 25% do outro lá. Então, com certeza. Né? Olhando aí, 1 quarto mais 1 quarto. Só corrigindo, né? 1 quarto. Porque é ou, ou eu uso mais, né? Aí, aqui dá 2 sobre 4, né? Que é igual a 50%. E aí, a gente vai para a letra C. A gente ainda não vai aparecer para vocês. Aguenta aí. A letra C está pedindo qual a probabilidade do caso alterou a criança ou a criança normal para as duas características, né? Então, aqui é normal para as duas características. Então, normal, um quarto. E ele quer uma coisa e outra. Pareceu e já, já, né? Então, quando ele pede as duas características, ele está pedindo uma coisa e outra, né? Aqui, o polidactilia, né? Então, é sem polidactilia. E aqui é visão normal. Ele quer uma coisa e outra, né? 3 vezes 1, tem 3. 4 vezes 4, 16. E aí, eu tenho 18,75%. Então, essa é a probabilidade. Regra do E e do O. Dúvidas aí? Sim ou não? Não. Posso seguir. Então, dá um print aí no print das respostas ou copia. Aliás, dá um print para depois copiar, né? Deixa no caderno anotadinho tudo isso, hein, gente? Beleza? Então, tá bom. Fechei aqui. Aí, a gente vai analisar agora os heredogramas, né? O heredograma é uma forma de você fazer análise da família toda que foi afetada por uma determinada característica, tá? Então, é chamado também de pedigree, né? De relação de parentesco, enfim, padrão de certa herança, para que você entenda esse processo aí. Aí, deixa eu chegar aí nos símbolos. Então, aí os símbolos, a gente tem assim. O quadradinho, sem preenchimento, é um homem normal. E a bolinha sempre vai ser mulher, tá? O quadradinho preenchido, ele tá indicando uma característica que aquele indivíduo tem. Então, um exemplo. A gente não acabou de falar de polidactilia. Pode ser que no heredograma apareça, quando ele fala assim, o homem afetado pela polidactilia, significa que ele tem a característica. E aí, ele vai estar pintadinho, tá bom? O pintadinho sempre indica a característica. E mulher afetada? Mulher afetada é a bolinha, né? Com a característica que tá sendo indicada ali, analisada no heredograma. Quando tá assim, sexo indeterminado, é porque não influencia. É uma doença, por exemplo, que não tem nada a ver com a questão do sexo biológico, tá? Quando essa bolinha tá desse jeito, a bolinha tá ligada ao quadrado, significa um casamento. E dessa situação aqui, se sai uma ligação entre eles, significam que são os filhos, tá? Cuidado, porque pode aparecer que esse camarada aqui sai a uma aba só dele com os filhos dele, mostrando que não são filhos dessa mulher, ok? Aqui, no caso, os gêmeos de verdadeiros, que são aqueles gêmeos idênticos, ctrl-c, ctrl-v, né? Que são de um único zigoto, né? E aqui são os gêmeos falsos ou desigóticos, que são aqueles gêmeos que são de placenta, de ovos, diferentes. Tudo bem? Alguém não entendeu alguma coisa do heredograma e queira perguntar? Quem não entender nada, gente, pode escrever aí que qualquer coisa eu volto, tá? Aí como é que a gente monta o heredograma? A gente monta de acordo com as informações. Monta aí você, dentro daquilo que eu já te passei, né? Faz aí, ó, quadradinho pra homem, bolinha pra mulher. Quando fala que ambos são casados, vai ter uma ligação entre eles, né? Faz aí pra mim, faz aí rapidinho, ó, um homem normal, né? Você já vai saber que esse homem, ele, né, vai tá aqui, ele, ó, um homem, né, normal. Então, eu não vou pintar o quadradinho. Só que o pai dele era afetado. Então, eu já vou ter que pensar no pai e na mãe desse camarada, né? Vou colocar aqui pra cima. Ele é filho de um pai e de uma mãe. O homem era normal, cujo pai era afetado. Então, eu já vou pintar esse aqui. Vai fazendo aí. Vai fazendo aí. Pintei aqui o pai dele. A mãe dele era normal. Aí tá dizendo que ele casou com uma mulher normal, ó. Casou com uma mulher normal. Teve filho? Teve, ó. Cujos pais também eram normais. Então, se eu olhar aqui... A mulher que era filha do pai dela e da mãe dela, eles eram normais. Beleza? Esse casal teve seis filhos. Então, vamos botar aqui. Seis filhos. Duas mulheres. Uma mulher aqui. Outra mulher aqui. E um homem afetado. Um homem aqui. Então, duas mulheres e um homem afetados. Então, o que eu vou fazer? Preencher aqui. A mulher. Essa primeira mulher é afetada. A segunda mulher é afetada pela característica. Ele não tá falando qual é, mas ele falou que é afetada. Uma mulher normal. Uma mulher normal. Um homem. Nessa ordem. E uma mulher afetados. Então, o homem afetado aqui. E a mulher afetada aqui. Bateu com o céu? Foi isso que você pensou? Teve alguma dúvida? É assim que monta o heredograma, então. Dúvida, gente? Sim ou não? 38 pessoas na sala. Fala comigo se tem dúvida ou não. Por enquanto, só tem uma. Uma respondendo. Duas responderam agora, né? Então, tá bom. Então, vou seguir aqui. Então, ficou desse jeitinho aqui, né? É tipo uma árvore genealógica, Júlia. Isso aí, né? Só que aí a gente chama heredograma porque a gente tá analisando uma condição genética, né? Que a árvore genealógica, ela analisa só o parentesco. Quem é quem é irmão, né? Quem é irmão de quem, né? Aqui, a gente tá analisando, além de fazer montar a árvore, a gente tá marcando quem é afetado. É importante porque a genética, ela é estudo das características genéticas, né? Daquilo que nós recebemos de geração em geração. Beleza? Vamos fazer esse aqui. Eita. Esse aqui não vai apagar aqui, não. Vou ter que apagar por aqui. Eita. Eita. Ó, vamos fazer esse aqui. Um homem normal, cujo pai era afetado. Ó, um homem normal. Coloca aqui. Um homem. E ele tinha... Pai e mãe. Então, um homem normal, esse cara aqui é normal, cujo pai era afetado. O pai dele era afetado. A gente pinta aqui. E a mãe era normal. Ele casa com uma mulher, casa com uma mulher, que também tem um pai e uma mãe. A mulher é normal. E os pais também eram normais. Ah, eu falei... É o mesmo, pô. Por que eu repetir aqui? Ou eu tô fazendo o mesmo? Acho que eu tô fazendo o mesmo. Misericórdia. Tô fazendo o mesmo. Vamos pra próxima aqui. Herança mendeliana, né? Que são as relações de parentesco entre os membros da família. Então, tá mostrando aí exatamente o que eu mostrei pra vocês anteriormente, né? Aqui, ó. Com exceção do novo. Casamento consanguíneo. Que é casamento entre parentes próximos, né? Exemplo, primos. Os meus avós eram primos. Eles casaram. Era muito comum, né? Antigamente. Isso aí. Hoje também. Eu tenho uma colega que é casada com o primo dela. Ainda tem, né? Ainda tem. Bom, aí a gente tem uma análise aqui também falando sobre alelos múltiplos, né? Ali, até então, a gente estava analisando um dialelo só, né? Por exemplo, o polidátilo. Então, a gente estava vendo assim que pesão, pesão, pesão e pesão ou pesão, pesinho eram polidátilos, né? E pesinho, pesinho era normal. Ou miopia, ou binismo. A gente estava analisando tudo isso. Mas agora, um grupamento de genes, eu vou ter as suas variáveis. Exemplo, em coelhos. Aí a gente usa aqui os alelos múltiplos. Então, por exemplo, o gene para a cor de certos tipos de pelagem em coelhos apresentam-se quatro formas alélicas. O cesão, né? Que vai determinar a pelagem castanha cinzentada. Que é a genção selvagem, tá? Então, você vê que aonde tem o cesão, ó, vai ser o quê? O coelho selvagem. O que você está acostumado, você conhece é o rino, né? Aquele branquinho. De óleo vermelho, de pelo branquinho, né? Está acostumado com esse aí. Mas existem, né, as variações de genes, né? De genes. Aonde tem o cesinho e o CH, ele vai determinar a pelagem cinza, que é a chinchila. A chinchila é muito usada para criação, para abate, para fazer casaco. O Hzinho é o Himalaio, né? Que ele tem a cor branca e nas extremidades a cor dele é escura. E o que é todo branquinho é isso que a gente está acostumado a ver, que é o albino, tá? Aqui, gente, a gente falou nas aulas anteriores de o que é dominante. Aqui tem uma ordem, tá? Então, eu vou escrever ela aqui para você. Olha, ó. Quando eu tenho o cesão, o cesão, ele exerce uma dominância sobre todos os outros, tá? O cesinho, CH, ele vai exercer uma dominância também sobre os que virão para frente. Só não tem dominância pelo chinchila, pelo selvagem. O coelho, o Himalaio, ele tem uma dominância sobre o coelho albino. Ou cesinho, cesinho, tá? Eu gosto de botar CA porque... O que que acontece? Se você observar, por que que eu usei esses termos, ó? Aqui é o selvagem, né? Agora, se você observar, o CH é de chinchila. O H é de Himalaio. O Azinho é de albino, tá? É para facilitar a sua vida aí. Então, é nessa ordem de dominância, tá? Esse aqui vai dominar sobre esse, sobre todos os outros, né? Mas esse aqui vai dominar sobre esse e esse vai dominar sobre esse. Beleza? Então, são... Tem aqui ordem de dominância. Tudo bem? Vamos fazer, então, um problema. Ó, um coelho chinchila. Vou te ajudar aqui, ó. Vou fazer bem aqui. Um coelho chinchila. Então, ó. Eu sei que ela é assim, assim, tá? Traz, ó. Cruzou com outro. Peraí, tá dando delay aí. Então, um coelho chinchila, cujo pai era Himalaio puro. O pai dela, pra ser Himalaio puro, ele tem que ser assim. Lembra que tem que ter um parzinho, né, ó. Se o pai dela era desse jeito, o que ele doou pra ela? Isso aqui, ó. Vou colocar de cor diferente aqui pra você conseguir identificar depois. Ó, o pai dela era desse jeito, então, doou pra ela isso aqui. Então, a coelha fêmea, ó. Um coelho chinchila, um macho, na verdade. O machinho é desse jeitinho aqui que você tá vendo. Esse primeiro que eu escrevi. Ó. Ele cruzou com uma coelha selvagem. Vamos colocar aqui a menininha aqui agora. Ó, a fêmea do lado. Ó, uma coelha selvagem. Então, ela vai ter o quê? Um cesão. Traço. Eu não sei o outro. Tá? E ela cruzou com a mãe albina. Então, esse aqui é o pai do coelho. E aí, eu vou analisar agora a mãe da coelha. A mãe da coelha é desse jeitinho aqui. Se a mãe da coelha é CACA, então, o que que eu vou colocar aqui? C... Faz o cruzamento aí pra mim. Já te dei o genótipo. Dois minutinhos aí pra fazer o cruzamento. Ó, então, já deu tempo de fazer, né? Vou colocar aqui o resultado, ó. Aí, tem ordem de dominância, lembra? O anterior. Então, o cesão tem que vir na frente. Né? Aí, aqui, quem vem primeiro? É cesão. CCH. Então, o cesão tem que vir na frente. E o C, né, de coelho. E o CH, de chinchila. Deu o quê? Vai ser ovário. Aqui, mesma coisa. E aqui, quem vem na frente? CHIN. Porque o albino é excessivo. E aqui, a mesma coisa. O Himalaya vem na frente e o albino vem depois. Notem que, nesse quadrado aqui, eu tenho o meu resultado, né? Lembre-se que cada um deles tem um gene diferente. Deu 25% cada um aqui, tá? Ó, aqui, C, CH, deu 25%. Eu tô falando de gene, né? Esse aqui é o genótipo. Né? O genótipo que eu tô analisando. Aqui é a mesma coisa, ó. C, CH, 25%. Aqui, C, CH, CA, 25%. E aqui, CH, CA, 25%. Ah, Fernanda, mas e o fenótipo? O fenótipo é outra coisa. O fenótipo, eu já vou ter aqui quem, ó. Se eu observar. Ambos aqui serão o quê? Selvagem. E aqui, eu vou ter chinchila. E aqui, eu vou ter um Himalaio. Aqui, 50%, né? 50% do cruzamento da prole deu isso. Conferido? Quem acertou? Escreve aí pra mim. Aqui, tudo primeiro além de menos. Entendeu? Só que a gente tá analisando o quê? Alelos múltiplos. Que pra uma única ali, uma única espécie, eu tenho genes distintos. Que podem dar fenótipos diferentes, né? E aqui, um sobrepõe. Um tem a dominância sobre o outro. No caso aí, o que domina toda a parada é o selvagem. O selvagem é dominante. Dúvidas no genótipo? Ou não? Não? Então tá bom, dá um print aí. A gente seguir. Aí, chuchus, a gente tem alguns alelos que são letais, tá? Nesse caso aqui, um tipo de alelo que é, pode causar a morte do indivíduo. Então, por exemplo, em camundongos. Então, o cruzamento de camundongos de pelagem amarela produzia uma descendência constituída de, né? Um número de indivíduos amarelos e de indivíduos cinzentos. Na proporção de dois para um. Espera aí que deu delay aí. Isso. Na proporção de dois para um. Concluindo que a pelagem amarela seria letal em condição homozigótica. Então, no caso aqui, ó, a geração P, que são os pais, os pais eram amarelos. Ah, mas como é que eram aqui? Aqui tem a ver, então, com a característica, é, com a forma, né, de como esse alelo é, ó. Então, o A-zão, A-zão, é, Y, né, nos espermatozoides e cruzou com a fêmea A-Y-A. Aí, quais gametas que o, o, esse macho pode produzir? A-Y e A. E a fêmea A-Y e A. Quando eles estão em homozigose, ó, A-Y-A-Y, O ratinho não nasce. Só vai nascer quem? Se estiver nessa condição aqui, ó. Heterozigoto, heterozigoto, né, ou aqui, a-zão, a-zão, heterozigoto, né. Só nessa situação aqui. A pelagem amarela, então, em homozigose, seria letal. A amarela, não a cinza. A cinza não seria letal. A cinza também está em homozigose, tá? Então, alguns alelos causam a morte do indivíduo. Por quê? Porque há erros, né. Então, foi verificado isso. Tudo bem? Aí, a gente tem algumas dominâncias incompletas, né. Até então, a gente estava vendo o que era dominante, o que era recessivo. Agora, a gente tem os incompletos. Que seria o quê? Quando tem duas substâncias puras, que me dá uma terceira, de outra cor, tá. Exemplo aí, a flor da, no caso das, é, de algum tipo, de um tipo, né. A flor da maravilha, por exemplo. É uma, a flor vermelha, né, ela é dominante. E a flor branca é recessiva. Eu gosto de não usar o F, tá. Então, com vocês aqui, eu vou usar outra cor. Então, por exemplo, ó, vermelha é assim. Branca é assim. Elas são puras, né. Quando eu cruzo a F1, que é a primeira geração, vai dar isso aqui, ó. VB. Se você fizer o chuveirinho, você vai ver que vai dar VB. 100% vai dar VB, né. E a, essa aqui, né, é vermelha. Vermelha. Essa aqui é branca. E essa aqui, rosa. Então, VB é rosa. E quando eu cruzo essa aqui, VB, com ela mesma? Olha o resultado que ela me dá, né, ó. Vai ser o quê? 50% rosa. 50% rosa. 25% vermelha, né. E aqui, 25% branca. E aqui, como vai ser o quê? E aí, no lugar.